O Mercado MM Rodrigues é certeza na hora da compra. Produtos de qualidade, hortifruti com os melhores preços e carne macia pro teu churrasco. Também tem pão quentinho todo dia. Mercado MM Rodrigues, Avenida Cis Brasil, em frente ao Posto Ipiranga. A Câmara de Vereadores de TAPES realizou na noite da terça-feira, 13 de março, um seminário sobre as políticas públicas para a mulher. O evento que lotou a Câmara de Vereadores contou com a participação da Brigada Militar, professores e diversos tapenses. O evento que teve como lema Ser Mulher é lutar com bravura e ser sensível quando necessário, foi promovido pela Câmara de Vereadores de TAPES em parceria com a Fundação Ulisses Guimarães. A Câmara de Vereadores de TAPES